Olá, meus amores, tudo bom? Olha eu aqui com o queridinho Quick Shake pra fazer mais uma receita pra vocês Se você ainda não viu, no fim do vídeo eu vou deixar aqui a miniatura de quando eu fiz o pão de queijo com ele Só pra explicar mais uma vez eu já tinha explicado, mas pra quem ainda não viu vou explicar o Quick Shake ele é maravilhoso, porque ele serve como se fosse um liquidificador se você quiser fazer uma batida alguma mistura fácil de líquidos e pastosos ao invés de usar o liquidificador, você pode usar o Quick Shake como eu falei, dá pra fazer pão de queijo dá pra fazer diversas batidas de drinks, de bebidas achocolatado, cobertura de bolo dá pra fazer panquecas e hoje o que eu vou fazer é uma panqueca doce por quê? Porque eu amo doce e ela é super fácil e prática, vocês vão ver então vamos lá começar com a receita o Quick Shake ele tem aqui mostrando a quantidade em ml então nessa receita a primeira coisa que a gente vai usar é 250 ml de leite é a primeira coisa que eu vou colocar porque aí eu já coloco na quantidade até 250 deixa eu colocar a câmera assim pra vocês verem melhor, tá? ai, vamos lá tô tentando mudar agora sim vamos lá 250 ml de leite eu vou colocar até 250 opa foi um pouquinho a mais, mas tudo bem só um pouquinho agora o que a gente vai usar? tô olhando aqui a minha receita 4 colheres de farinha vamos lá 4 colheres ai, isso daqui meu Deus de prender o cabelo deixa eu prender que não é bom ficar o cabelo solto, né? eu guardo assim porque eu tenho outros tipos de farinha e depois eu me confundo qual que é qual farinha então eu guardo dentro do pote no saco pra não me confundir porque eu sou meio atrapalhada ó uma duas três quatro quatro colheres de farinha vamos deixar aqui de lado o que mais? duas colheres de açúcar vamos lá uma duas duas colheres de açúcar e um ovo a minha cobertura eu vou fazer no quick shake também depois vou mostrar pra vocês essa é uma cobertura de chocolate se você quiser fazer a panqueca por exemplo com banana doce de leite até com maçã geleia de maçã você pode colocar uma colher de sobremesa de canela em pó vai ficar bem gostoso aqui na massa então a gente coloca a hélice porque a hélice como eu expliquei ai no outro vídeo ela que faz a mágica de misturar os ingredientes numa mistura homogênea a gente tampa direitinho que é uma tampa hermética e estanque não vaza tampa direitinho aqui o bico e a maneira certa de usar o quick shake é virando pra baixo pra que a hélice faça a sua mágica e misture todos os ingredientes e balançar dessa maneira é bem fácil prático não exige muita força ela faz essa mágica a gente balança um pouquinho pra misturar bem pra ter certeza que vai ficar bem homogêneo como eu falei sem muita força aí terminando de bater ó eu já vejo que já tá bem batido ó tem até espuminha agora a gente vai lá pra frigideira pra fazer essas panquecas vamos lá meus amores vim aqui pro fogão pra fritar as panquecas vamos lá aí é um procedimento normal que todo mundo usa vou untar passar um pouco de óleo aqui pra não grudar na frigideira untado vou ligar o fogão vou colocar direto do quick shake mesmo a mistura e vamos esperar daqui a pouco eu já volto com vocês olha só já volto até já ó meus amores agora eu tô virando a panqueca é essa a quantidade que a gente fez dependendo do tamanho das panquecas que vocês fizerem rende de seis a oito porções tá meus amores vim aqui agora pra fazer a cobertura eu separei duas panquecas pra mim porque sobraram mais cinco mas eu vou guardar pra noite pra meu marido comermos então agora eu vou fazer essa daqui e como é que eu vou fazer minha cobertura eu vou pegar o quick shake vou fazer só um pouquinho porque é só pra essa quantidade vou colocar um pouquinho de creme de leite se você for fazer mais coloca todo o creme de leite se quiser fazer mais como eu falei se você quiser você pode colocar banana doce de leite é só essa massa sozinha já é uma delícia e aí você com a canela se você quiser de banana vai ficar uma delícia vou colocar chocolate em pó umas duas colheres aí a quantidade do chocolate em pó você vai ver conforme a cor que vai ficar a mistura se ficar da cor que você quer tem pessoas que preferem mais ralinho tem pessoas que preferem mais escuro vamos ver essa quantidade se vai ficar do jeito que eu gosto se vai ser suficiente vamos lá olha fica bem cremoso dá pra ver vou misturar mais um pouquinho que o creme de leite ele já é pastoso né olha só aí agora eu vou colocar sobre a minha panqueca e comer olha só que delícia ai vou te deixar com vontade né faz na sua casa é tão fácil experimenta e me conta se você gostou deixa agora focalizar ai eu amo chocolate como eu gosto vamos experimentar experimentar hummm 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 divina divina façam em casa experimentem se você não gosta muito de chocolate faz com a banana com a canela olha um leite condensado por cima você vai amar com certeza espero que vocês tenham gostado de mais essa receita se você ainda não é inscrito se inscreve no meu canal e ativa o sininho pra receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo e ficar por dentro de todas as novidades ai não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo então espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus beijo para receber um vídeo com o seu like